E aí Quebra gelo? Só faz, só faz. Eu sinto nele. Jogou pra trás. Cuidado com o moço, cuidado com o moço. Eu tô contigo, Paulo. É, sei lá, sei lá. Gente, eu tenho cara. Eu bensei com vocês. Boa, Paulo. Boa, boa, boa. Tem cara no skip agora, né? Dá pra fazer um TP em cima do skip. Vou fazer de lado. Vai. Sim, 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 tá pega. Só vou fazer, mas não vou usar agora não. Vai ter que pegar 6. Isso, não pega, não pega ainda. Relaxa. Cola todo mundo aqui, velho. A gente vai pegar e vai limpar os caras do skip. Só vem. Tá todo mundo aqui? Bora. Joguei. Comigo, tu comigo, tem a 1. Dentro do skip, meado. Moezinha. Uma bala moezinha dentro do skip. Tem outro na direita dando corpo pra ela. Tem que me matar essa moezinha no lado. Boa, boa, boa. Quebrou. Cola mais um, cola mais um, velho. Joga pra esquerda, joga pra esquerda. Ficando de trás. Dois, ele vai sair do gás agora, velho. Tem bandido marcado. Boa. Não saiu do gás. Escuta o que vocês é agora. Comigo. Deixei a minha água. Derrubei isso aí. Boa, mais um comigo, mais um comigo. Na minha frente. Babau. Comigo. Morreu. Boa. Eu fiquei comigo agora na esquerda. Caralho do morro agora. Caralho do morro. O porto derrubei. É tudo na madeira aí com vocês, tá? Gilo pra caramba aí. Derrubei marcado. Boa. Acabou minhas balas de dois, velho. Tô ruxando aqui. Tô com duas balas só. Levanto a kill. Colado comigo aqui, velho. Tomei um. Tomei iris aí, tá? A nossa costa deles. Deixei meado um. Deixei meado um. Tem um no meu pé. Tem um no meu pé. É uma bala, velho. É só isso aí, só com vocês. Tomei um. Tomei dois. No meu pé. Tomei um. Tem um no meu pé. Tem outro marcado vermelho aí ainda. Tinha. Sem visão. Tomei. Tomei um colado comigo aqui, velho. E outro na minha esquerda. Tomei dois comigo aqui. Desse atenção. Você já veio. Tomei um no meu pé. Cuidado eu. Com a sua visão. Tomei um. Derrubei ele. Derrubei ele. Boa. Tem quatro caras na hora? Quintelha portão em vocês, tá? 30. Derrubei o marcado pra você. Tá no meu pé. Tô tomando foco não sei da onde. Gastou o portal, tá? Desculpa. Você opta na esquerda na pedra. Esse portal veio da onde, velho? Eu não vi. Tô aqui comigo. Comer de cima, tá? Já tem cara. Em usina. Comei muito. Milano. Cês tá teigo aí ou cês vão ter que voltar? Cês tá teigo. Os velhos em mim. Derrubei o supe, derrubei o supe de cima. Fui um skip já. Vai voar a bomba aqui, eu acho. Certeza. Vocês quebrarem, tá? Fiz um gelo pra direita aqui, velho. Tem, cê-me ali? Tem, cê-me ali? Bomba. Quer voar lá pro meião? Tô com sangue, eu acho, hein? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Certo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bora pro meu gol. Cara da minha, cara da minha, cara da minha. Boa. Caminhado. 32 no outro. 150 no da esquerda. Boa. 32. Boa. Boa. Bora jogar pra dentro aqui desse cara velho. Tá bem. Toma nas costas também, tá? Já foi. Só tem dois em pé aqui ainda. Dois só aí? Tá. Deu um. Mais um. Tá servendo isso aqui. Viu? Ih, eu tô com uma coisa aqui. Sai daí doente. Joga pra loja rápido e só vamos ver. Jogando. Vai dar não. Bona elétrica. Ficou pra caralho. Eu, eu botei um time pra jogar a primeira lá velho. É outro. É um time vindo comigo aqui na, de floresta. Já vi. 40. É o B1. É o B1 já. Não deixe esses caras vantar muito. Sai a bomba nesses caras. Bora matar esses caras. Não deixe esses caras vantar muito. Sai a bomba nesses caras. Bora matar esses caras. Fiz eles no gelo. Não deixe eles no gelo. Trabalha a bomba, quebra gelo, faz tudo. Saindo da minha render, tá? Os caras sem visão. Deve jogar pra perto. Tá. Vou roubar um. Tem render não daí. Tô chupetando. Tô chupetando. O cara chegando nas costas nossas, tá? Já me viram aqui, Timão. Volta aqui. Volta aqui. Só vem pra cá. Do barracão, direção do N. Os quadros inteiros chegando. Tá. Consegue dar bala neles? Ainda não, que eles me viram. Tem a informação aqui. Vem embaixo na tiraleza, né? Trava aqui comigo. 7011. Onde viram marcado? Tem 4 mil, velho. Falaram comigo. Joguei pra trás. Joguei pra trás. 70. Joguei a bomba neles. Joguei a bomba neles. Joguei pra trás. Boa. Bora avançar agora, velho. Pega esse aqui de baixo. Sem visão dos outros, tá? Tá embaixo de mim. Bamba comigo. Bamba comigo. Por lado comigo. 40 no marcado. Se reveu. Derrubei de novo. Boa, boa. Joguei na bomba. Meado bomba. 31. Tem mais aqui. Tem mais aqui. 33 marcado. Pulei nele. 32. Boa. Tem mais um comigo. Jogou em mim. Tô com você. Comigo aqui pro lado, velho. Um levantou. Eu escuto. Tem mais comigo. Pega o outro, mas não derrubei. 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 Boa, dá pra clicar. Dá pra clicar aqui. Joga em mim. Você, bruxo. Tô jogando falta deles. Ah, não. Errei um azul. Deixei uma bala a um. Derrubei, bruxo, com você. Boa, boa. Deixei muito medo, né? Deixei muito medo, né? Deixei. Deixei muito medo, né? Deixei. Deixei com vocês. Deixei nenhuma. Derrubei esse aqui. Ó. Tá quer ver, tá? Tá com o futuro, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Esses caras devem ter subido do Tirolês, esse pai, velho. Uhum. Deu pra... Deu pé aí com vocês. Ah, que isso, velho. Esses caras jogando. Esses caras jogando. Um se deitou, um se deitou. Se explodiu, velho. Dá não, velho. Dá não, dá não. Esses caras estão marcado de trás. Esses caras estão no super. Esses caras estão no outro. Mano, tem mais do que quatro caras aí, tá? Tá chegando outro time, tá chegando outro time. É isso mesmo. Tem mais da pra salvar na lojinha aqui, não? Um, duas moedas. Dei quarenta, dei um. Deu dequenta um de trás. Esse perto do poste, hein? Deu dequenta nele. Só o bruxo que tem mais da pra salvar. Deu dequenta no outro. Deu dequenta no outro que tá rushando. Caralho, duas dequenta. Não caiu. Deu de trás, tá? Puxa, agora a patrinha pra lá, velho. Salva eu. Tá trancado ele, eu acho, velho. Não, tá não. Tranquilo. K, vai assustá-lo? Tem mais do buddy. Temos 15A que superam em frente. Calma a stupir e como selfman tem peso de produção. Ficou maior dobro. Mas não caralho. Mas não é? I Fitness, né, Paul? Li chiam aqui uh-mi Vermelhan, vim frio. Sac os barcos lá são as boas gocesacja g examinam chicas. antite outro braço. E aí Eu tenho um cara de trás Três caras que vêm para a lojinha verde, tá? Vem comigo Será que lá do outro lado tem a foco? Tá lá, tá lá. Bora descer Fui, era o drone parece Tô na visão de vocês já Mec, vou jogar aqui em cima na esquerda Tem uma bomba velho Tá, os caras feitos drone Raja o drone, quem é esse ideia Ó, tem um cara jogando direito, tá onde eu marquei Pra vocês No 105 marcado aí de rosa, tem um cara aí Dá pra nós girar nele, rapaziada Tá sozinho Joga nele, vou marcar ele 250 Tô jogando com 6, para Cancelei, cancelei dele Fazendo bomba Onde viram? 190 nele Deitei, deitei, deitei Tem um fio direito, fio direito Aqui atrás do caminhão Já vem ele Já vem ele Já vem Boa Peguei no espaço Não tô vendo ninguém em lojinha Subi no morro, Timão Lá no NE, pode ir reto Eu marquei Um cara só, por enquanto eu vejo Pode ter outro aqui dentro Outra aqui não, eu marquei, ó No W N550 nele Ele tá pro marcado Uhum Não deixa esse cara aí velho Porque o outro vai jogar aqui É o fio Não mano Tá bom Vira aqui comigo Tá no gelo Tá no gelo, irmão Só segura, gente Só segura, eu vou matar ele Tranquilo Menos 100 tá ventando ele, por aí Derrubei Boa, boa Massão Tem mitter na academia, é isso? Tô trocando, positiva Fazer a boa aqui então Você cortou, não? Ah, o Paulo tá fazendo um chuteiro Eu tô vendo os caras Cadê a dor dele tá marcado Ô, próprio Já passou a trago aí pra mim, via Calma Em cima da casa tem Derrubaram em cima da casa, tá? 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 150 me da direita marcado Onde aí, como tu, Paulo? Enfeta todo mundo aí, viado Tô fazendo um tempo 150 dentro da casa, derrubei E esse outro marcado tá meado também, tá? Já engole ele Mataram ele, cara Eu tô na esquerda, viado Ok? Derrubei ele, quebrando jeito, tá? N60 Derrubei, caldo ele Boa Boa, só dois caras Ah, tava nesse bigolão grande aqui, viado Ó, 150 derrubei Tava nesse negócio aqui marcado Nossa Que rota ainda? Deu pé com tu, Paulo Pega um Paulo Naquela casa que você tava, Paulo Se pá É lá mesmo, é lá mesmo Fez gelo Fez íris, tá no canto da parede Entendeu? Marquei É Boa, abaixo, filho Tchau 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 Tchau